Tô de bem, tô com uma boa, tô feliz, tô rindo à toa Eu sou poderosa, sou demais, meu bem Eu tô de bem, tô com uma boa, tô feliz, tô rindo à toa Eu sou poderosa, tô de bem, tô de bem, tô rindo à toa Faz cruzir pra céu Cola em mim, sou linda como ninguém Você tá demais, hein? Tá poderosa, meu bem Você tá linda, assim como você não tem Você tá demais, hein? Tá poderosa, meu bem Você tá linda, assim como você não tem Tô de bem, tô com uma boa, tô feliz, tô rindo à toa Eu sou poderosa, tô demais, meu bem Eu tô de bem, tô com uma boa, tô feliz, tô rindo à toa Eu sou poderosa, tô demais, meu bem Eu sou linda, poderosa Hoje eu sou diva, me sentindo bem Agora eu sou mais eu Alba em cima, lá em cima Selfie com as amigas, hoje eu tô de bem Comigo, cabelo poderoso Me completa pra esmulhar Eu chego abalando, hoje eu vou arrasar Nunca pra balada, eu quero mais ser feliz Eu tô de velho, tô de amor Tão feliz, sorrindo, dor Eu sou poderosa, tô demais, meu bem Eu tô de velho, tô de amor Tão feliz, sorrindo, dor Agora eu sou poderosa, tô demais, meu bem Faz-nos ir pra céu, faz-nos ir pra céu Corre em mim, sou linda como ninho Você tá demais, gente, tá poderosa, meu bem Você tá linda assim como você não tem Você tá demais, gente, tá poderosa, linda demais Sou linda assim como você não tem 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 É, 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 é